E aí filhão, escutando aqui Zé Ramalho e Fagner, filhos do câncer E nós vamos falar uma coisa aqui que muitos talvez não gostem né A guerrilha pedagógica, a eterna vigilância E aí é o seguinte filhão Existe uma incoerência muito grande daquilo que é e daquilo que deveria ser E isso aí, muitos filósofos já falaram sobre isso Então a gente sempre aconselha a vocês a ler a obra de Cristina Murti para ver essa parada Cristina Murti que tem pedagogo que nunca ouviu falar Ele é capaz de dizer que o cara é místico, nunca ouviu falar do Cristina Murti Temos um vídeo aí sobre ele inclusive E essa situação faz com que falemos uma coisa dentro da teoria seja linda e na prática seja totalmente outra Eu me lembro que na década de 1990 Domenico de Masi e outros sociólogos, filósofos e etc Falavam que nós iríamos trabalhar bem menos O homem teria tempo, teria um tempo muito grande para desenvolver suas potencialidades Lendo, fazendo turismo, estudando artes, etc O que não aconteceu Passamos uma sociedade hoje, onde era, na contemporânea Onde algumas doenças, como eu já coloquei aqui no canal Vêm aumentando o síndrome de burnout, depressão, síndrome do pânico E casos de suicídio, etc, etc, etc E a vigilância é cada vez maior Nós somos vigiados hoje 24 horas, seja em qualquer ambiente de trabalho E isso foi levado também às escolas E nós entendemos até a situação das câmaras ali em alguns lugares De proteção, mas Situações de você colocar, por exemplo, em sala de professores, câmara Ou seja, fazendo todo o processo de saber o que está acontecendo Para saber, isso me cheira àquela situação Das famosas camarilhas Camarilhas eram, no caso, é quando você fazia articulação dentro do palácio Para derrubar alguém, então fazia-se aquele papo de camarilha Então você começa a ter isso aí 24 horas você é vigiado Só não tem câmara ainda dentro dos banheiros, das privadas Porque ainda pode gerar processo Mas a partir do momento que alguém colocar e ninguém fizer nada Vai ter também Então vivenciamos esse mundo De cumprimento de cada vez mais de metas Muito rápidos Um sistema hoje, educacional que você vê por aí no mundo todo Principalmente no Brasil Um sistema taylorista-fordista Não chegou nem ao toyotista ainda Mas taylorista-fordismo de produção em massa E é uma vigilância cada vez maior sobre as situações aí É aluno gravando aula de professor E aí alguns que querem cargos políticos aplaudem Dizendo que o professor é um doutrinador, etc e tal Como se assim fosse Já falei isso num vídeo Se os professores tivessem tanto poder de doutrinação Os alunos estudariam muito Aliás, para os professores de humanas Se nós tivéssemos o poder de doutrinação Que o pessoal acha que nós temos Provavelmente algumas reformas aí Que foram feitas no governo Não tivessem saído Principalmente a reforma trabalhista Eu já sei que vai ter dislike aí Sempre esses vídeos que eu lanço tem dislike Mas porque vulnerabilizou o trabalhador sobremaneira Aí alguém vai falar assim Não, mas a dona do Magazine Luiza Falou que criou muito emprego É filho, criou muito emprego Então daqui a pouco vocês vão ficar aí E vão ver quando vocês vão aposentar Como é que vocês vão empreender aí Uma média de R$2.500 por mês Então filho, é isso Chega ao ponto de professores De professores terem medo Por exemplo, na sala dos professores Que alguém esteja com o celular ligado Dentro de alguma coisa Captando todos os sons E seja levado isso Velho, isso é aquele famoso X9 E nós sempre falamos o seguinte Se você quer subir no seu cargo Não precisa derrubar os outros Não precisa ficar sendo subserviente E sendo o garoto de recados De tudo o que acontece O que acontece dentro de uma sala De professores ou de qualquer lugar Que você esteja Por lá fica Até porque se alguém inquiri-lo por isso Como eu sempre falo Nós professores que nos dizemos críticos Não sabemos que temos um poder nas mãos Que é o poder da legislação trabalhista ainda Ninguém pode invadir a privacidade em Itaú Jaes Ninguém pode chegar aqui Isso aqui parece coisa de regime totalitário Aliás O mundo O mundo Está ficando muito totalitário Mas como eu já sei que vai ter gente Do caseiro 20 visualizações 30 Nem aqueles que estão conosco Colocam fé no que nós falamos Então eu não tenho preocupação com isso Eterna vigilância Eterna vigilância Filhos de Lampião É, filhos do Garbolo Filhos de Lampião Se fosse fácil Todo mundo era Todo mundo tinha Ninguém se afogava Todo mundo ia